Oi, tudo bem? Eu que te liguei. Não, você falou com o Carlinhos, né? Sua Bianca. Então, eu quero que você vá até a cozinha, tá? Aí você pega o bolo, já traz ele aceso. Tanto parabéns, o happy birthday, né? Isso. Lê o bilhete. Tá bom. Aí depois você pode ir embora. Tá bom. E você quer que eu fale o bilhete com sotaque como se fosse americano? Não precisa. Aí você faz do jeito que você quiser. Tá bem. Eu não quero... Não chega muito perto do meu pai, assim, sentar no colo, ficar dando beijinho, ficar pegando nele. Porque minha mãe é uma senhora, acho que ela fica meio constrangida, né? Você não tira a roupa, não, né? Eu não sou prostituta, não. Eu sou atriz. Pode ficar tranquila. Não, eu quis de jeito nenhum disso. Não, eu entendi direitinho o que você quis dizer. Agora você podia ter escolhido outra coisa, né? Porque a Mélia, enfim... Eu faço a Carmen Miranda, eu faço a BetPage, faço várias outras coisas. Eu sou bem profissional, inclusive. Tá bom. Você podia me pagar logo, né? Ah, é. Tá aqui. Depois eu tô na segunda, como a gente combinou, tá bom? Posso ir? Dá cinco minutinhos. que eu quero fotografar tudo, tá? Tá lindo. Tá lindo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL